E vamos jogar a ideia agora do Danilu, que está aqui todo... Uau! Uau! O que é isso? Many people! Meu Deus! Danilu! Que história é essa? Um elfo! Senhor dos Anéis, então? Eu venho antes dessa história. Danilu, conta pra gente como que foi essa história de buscar esse caminho do elfo. Bom, vontade de ter o meu próprio musical. Depois de muitos não, eu vou criar o meu. E eu coloquei toda essa história dentro de um CD. Nascer um CD que tem o que seria a trilha sonora desse musical. Que é um projeto pra este ano, de 2008. Um projeto muito especial, onde eu lidarei com pessoas especiais. Bom, mas esse já seria o segundo, né? Porque você já tem a question of honor, né? Que é o mesmo. Que é uma questão de honra. Isso. Então você está defendendo a sua honra através do seu perfil, do elfo que existe em você. E o que é melhor? Com a arte, né? Então, esse musical eu terei parceria de muitos amigos queridos. Fabiana Carfig, por exemplo. Olha aí, nossa Fabiana Carfig. Fabiana participou das gravações de meu disco. E disco é antigo, né? Vem anos 80, CD, né? Não, mas não é isso nessa época. Eles vão entender, eles vão compreender. Fabiana cantou comigo na Ave Maria e no Filho Perduto e a Quest of Honor. As três faixas do disco. Nossa, me deu até quase vontade de falar para a Fabi fazer um duro aí agora. Mas enfim, vamos lá. E o Léo Diniz também participou. O Léo. Um grande amigo. Só que não serão só eles. Eles, na verdade, serão um cumprimento junto a essas pessoas especiais que serão cadeirantes e deficientes visuais. Que participaram desse musical. E aí correr atrás da Lei Mané, essas coisas, né? Da Lei de incentivo, patrocinadores e... Olha aí, André Magalhães já está aqui, né? Já me... Já foi me auxiliado nessa história. Então, e esse trabalho, ele tem como nome... Nós vimos aqui onde que estava... É um trabalho gótico e céltico, não é? Esse é o meu próximo CD. Tá, quem seria o segundo? Isso, esse é o meu próximo CD, que é um projeto também para este ano, que vai nessa linha do Gótico e Céltico. Gótico e Céltico. Então, mas esse trabalho que você falou que a Fabiana participou é o... É o Quest Honor. Isso. Então, é... Da onde veio esse convite? Foi da sua ideia ou alguém viu seu trabalho e alguém... São canções, na verdade, é um conjunto de músicas que eu amo interpretar em palco e eu falei, não posso... E cantei nos programas de TV, então o público exige muito que... Quando você lance o CD, você tem que... Eles querem ouvir aquilo que você... Né? Que eu cantou lá no programa. Então, tem muitas músicas das minhas participações nesses programas de televisão e tem músicas inéditas também. Por exemplo, eu cantei... Uma das músicas que mais fez sucesso foi o Offering Heights, da Keith Bush, que eu gravei. E... E o Filho Perduto, que é uma adaptação da Sétima Sinfonia de Beethoven, que a Sarah Brightman gravou, mas está no CD. E tem músicas que estão nos shows e que, por enquanto, não entraram no CD, como a Carmen, a Arya Rabanera. Maravilha. Que é fantástico. E quer dizer que você adentra na linha das divas, né? Sim, sim. O Elfo Divino. Agora, é o seguinte, Danilu, tem uma perguntinha lá de internauta. Tem uma perguntinha, sim. Vamos lá, então, Fabi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Beto, Danilu, tudo bom? Olha só, a Lini, de São Paulo, está perguntando quem te inspirou, quem te inspira. E também, assim, ela está perguntando. Então, quer dizer que você canta desde criança? Sim, eu canto desde um moleque pequeno, lá em Barbacena, meus avós. E no colégio eu tinha música como matéria. Isso é uma coisa que poderia voltar para as escolas, né? Isso é uma matéria, mas você tinha que ter a média. Se você não tivesse a média, você reprovava. É, a introdução de Carlos Magno, lá na época medieval. Pois é, cara, então isso, eu tive essa oportunidade de estudar no colégio maravilhoso, que foi Mary Ward. Então, eu estudo, a Lini, eu estudo desde criança, e a minha carreira começou em 96, assim, como, né, profissionalmente mesmo. Eu comecei em 96, no meu primeiro show, chamado Opera Broadway. E o que mais você perguntou? Quem te inspirou e quem te inspira? Bom, muitas cantoras, muitas cantoras. Mas acho que pelo fato de ter a voz no timbre agudo feminino, então, começou com Maria Callas, uma grande diva da, né, da música erudita. Depois veio Montserrat Cavalé, juntamente com Fred Mercury, que eu amava esse cara, que eu gosto muito de rock desde criança. Então, depois, queria ter canal, vai, e hoje, assim, Sarah Bright, mano. Vem cá, Danilu, você tá falando que nasceu, viveu lá com teu vô, em Barbacena, né, violãozinho, né. Vem cá, como que é isso? Porque é espiritual, né? É. Porque, da onde vem, de repente, o direcionamento pro erudito. Pro erudito. Pro erudito. Porque eu cresci ouvindo moda de viola, cara. Cresci ouvindo moda de viola, meu vôzinho, com meu tio-avô, seu Zezinho, lá em Barbacena, tocando as violinhas, cantando. De que não adianta, que eu faço no show. O meu show, ele não é só essa coisa do erudito, não. Ele vai desde do MPB, da modinha de viola, passa pelo top e vai até o erudito. E nesse meio, tá até ponto de uma banda. Bem eclético, né? Bem eclético. E dentro dessa nova proposta aí, que você tá querendo trabalhar, produzir, você tá com um grupo aí, uma pessoa dando uma aposta, né. Sim, Ricardo Campos, ele é namorado de uma grande amiga, Cris, que é filha do Beto, que é dono dos estúdios Oscar Bonos, que foi onde eu gravei uma Clash of Honor. E... E Ricardo sempre pôs de toda essa ideia de montar uma banda, né. nova, que ele já tem uma. E aí, esse ano, ele me liga e fala, cara, já tenho quatro músicas prontas e eu escrevi inspirado em você, na tua voz, no teu timbre. Tu topa ser o vocalista? Eu falei, claro, desde que você produza o meu próximo CD solo. Então, serão dois projetos aí, dois CDs, o da banda e o Danilo, que ainda não tem nome, o próximo disco. Então, são dois CDs aí, dois trabalhos diferentes. Agora, você, antes de você mostrar um pouquinho aí do seu trabalho, você não é só cantor, né. Você já se consagrou aí como um ator também, né. Foi uma surpresa também. Conta essa experiência aí pra gente. Foi com o Marcelo Galvão. Sim, sim. Como eu disse, né, meu sonho era fazer óperas. Então, isso eu realizei em janeiro do ano passado, interpretando o Mago Cristiano na ópera Reinaldo, de Handel. E eu não esperava. No fim do ano, o Marcelo me ligou, falando, cara, eu conheço teu trabalho, já fui em Shosteus, no Segundo das Intenções. E eu criei um personagem pro meu próximo longa-metragem, inspirado em ti. Então, eu fico feliz porque eu tô servindo de inspiração pras pessoas. E aí eu fui, fiz o teste lá com ele de vídeo e ele me deu o protagonista, assim, que foi muito bacana. Porque até então eu faria só o apresentador das rinhas. Deixa eu te explicar. Rinha é um filme sobre lutas, né, Rinhas Humanas. E... Dirigido pelo Marcelo Galvão. Marcelo Galvão. Da produtora Catacine. Tá. E ele precisava de um cara performático, exótico, né. Ele lembrou de mim, escreveu esse apresentador pra fazer as apresentações das lutas. E ele falou, cara, eu quero você pra fazer esse apresentador com o teu leque mágico. Eu falei, beleza, eu aceito. No dia do teste ele falou... O leque vocês já perceberam, né. No dia do teste ele falou, posso te dar outro personagem? Pra fazer outro teste de câmera? Eu falei, pode. Olha lá, é o vilão da história. Aí eu li, fiz, ele adorou e me deu de presente. Ele uniu o Garcia, que é o vilão, nada convencional, da história, né, do Rinha, junto com o apresentador. Então o Garcia, ao mesmo tempo que ele é o chefe dessas lutas, o que organiza, tudo junto com o Patrick, que é interpretado pelo Cristiano Coffrey. Eles, é uma festa que rola muita droga, muita gente rica, com muito dinheiro. São estudantes da escola americana que pegam rapazes lutadores da periferia e colocam dentro de uma piscina e os caras se arrebentam. Uma briga de despedigá-lo, né. Só que, como eu disse, é uma rinha humana. E detalhe, os lutadores só aceitaram fazer o filme desde que as lutas fossem reais. Olha, então foi pauleira, porrada, de verdade, sangue de verdade. Uau! Eu só assistia a primeira rinha, eu não aguentei assistir as outras. Eu apresentava e saia do set e eles lutavam. Que loucura! Porque é forte, é um filme. Mas, vamos deixar um pouquinho a coisa da violência de lado e vamos enaltecer um pouco a energia. Agora você vai dar uma palinha aí do seu trabalho com a área de Carmen. Isso, vou fazer um trechinho da Robanera e depois, se você me permitir, eu canto uma música do CD. Isso, mas isso só no finalzinho. Agora você só vai mostrar um pouquinho o que seria um contra-tenor e quem é Danilu. O que ele sabe fazer um pouquinho.